Nossa, você tem o dom de achar as palavras certas na hora certa. Adrian? Tá tudo bem, Adrian? De agora em diante, qualquer pessoa que você tocar vai se transformar em quem sonhava ser quando era criança. Meu sonho se realizou! Isso é um pesadelo, né? Vem cá, eu vou realizar o seu sonho. Se ele assistir a gente, vai saber nossas identidades secretas. Como assim, my lady? Marinette? Finalmente, maravilha! Assista esse episódio duas vezes seguidas.